Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, já chega a se inscrever no canal pra gente bater a meta de 20 mil seguidores até o final de dezembro, até o comecinho de janeiro de 2021. Hoje eu vim trazer um conteúdo diferenciado pra vocês, a convite da Natura, eu vim falar com as mamães ou com pessoas que queiram presentear as mamães, que as crianças ainda não nasceram ou que às vezes já nasceu, mas acabou de nascer e você vai fazer a primeira visita, né? Aquela pessoa também que às vezes tem uma irmã que tá grávida, por exemplo, quer dar um presente mas não quer dar pra irmã, quer dar pro seu sobrinho, né? Ou se é seu primo também, se você quer dar um presente de Natal legal, que vai ser útil. Então eu vim mostrar pra vocês o que que vem nesse kit. Lembrando que o link dele, eu vou tentar deixar na descrição, ele tá em torno de R$159,90 se eu não estiver enganado, mas vocês sabem que no site da Natura tá rolando a Black Friday então calma aí que o preço pode abaixar, mas esse preço tá ótimo porque os produtos têm uma qualidade incrível mas eu não encontrei na data desse vídeo, acho que é dia 6 que eu estou gravando, do 11 eu não encontrei o kit no site, mas como ele tá sempre na revista, ele deve voltar em breve antes da Black Friday oficial, ele deve voltar também, então fiquem tranquilos que eu vou deixar o link aí assim que ele voltar, tá? Senão eu vou deixar o link do meu espaço digital que tá aí pra você poder conferir outras ofertas e o que você puder adquirir lá, você vai estar ajudando a Natura a enviar mais produtos pra eu resenhar pra vocês, tá? O que eu tenho a falar sobre os produtos? O que vem, né, inicialmente? Vem um sabonete líquido da cabeça aos pés de 200ml, então vai poder lavar tudo ele não resseca a pele, ele tem ingredientes naturais, uma fragrância conhecida, né, que agrada todo tipo de mamãe e papai também, caso, né, você queira dar porque você conhece mais o papai do que a mamãe da criança então é sabonete líquido da cabeça aos pés, pode usar desde o primeiro banho, não arde os olhos e tem 200ml o que é muito bacana. Esse vídeo eu disse pra vocês que vai ser diferenciado porque não é bem uma resenha eu não estou testando os produtos, eu estou dando a minha opinião do que eu acho deste kit pra você dar de presente pra você vender, se você for consultor pra alguém, né, você saber como vender então ele é um produto que atende bem porque é um produto só que vale como shampoo e vale como sabonete num produto só, então é bem bacana porque não arde os olhos, é uma fórmula mais natural pode ser usado no primeiro dia da criança e é bem importante, a embalagem é bem linda ela tá dando umas falhadas, mas ela é bem linda essa embalagem nova de 20 anos, né, que agora depois dos 20 anos de mamãe e bebê é um kit bom pra presentear por esse fato também, né, dele ter esses 20 anos a marca mamãe e bebê ter 20 anos, então não tem erro, tá? então eu gostei muito dessa embalagem nova, nova com pegadinhas e tudo mais é muito bacana e vem 200ml, é bem grandão e agora vocês viram, que eu esqueci de falar, que vem com pump, né muito mais prático pra você mamãe dar banho no seu filho o segundo item é o lenço umedecido, tamanho grande, né que tem uns pequenininhos, que vem com 50 unidades então esse kit vem bem completo com lenço grande, tá? ele também hidrata a pele, todos os itens que eu vou falar aqui eles não agridem a pele, tentam manter a hidratação da pele natural, né e ele limpa, você pode usar ele tanto na região íntima do bebê quanto no rosto e também na barriguinha você pode usar no corpo todo, na verdade igual o lenço, né, igual o sabonete, que é da cabeça aos pés esse daqui também praticamente da cabeça aos pés também pode ser utilizado pela mamãe da criança esse também é um produto que você, se você quiser adquirir separadamente pra poder utilizar na sua higiene íntima, né você mulher e até você homem pra levar na bolsa, na necessaire, numa viagem ou tamanho menor, né, levar também é bem adicado, porque se não vai agredir a pele da criança a pele do adulto é que não vai ser agredida, não é mesmo? então ele limpa, deixa hidratado na pele tem 50 unidades, então dá pra usar como se fosse, assim, 50 dias, né acredito que dê pra usar eles tem tamanho de 20 por 15, são bem grandinhos e você abre aqui e puxa, tá vendo? você abre essa tampinha aqui, ó, vai tirar o lacre e vai puxar também, é ótimo pra carregar no último item que eu já vou mostrar pra vocês, tá? então você vai levar aquele lá pra dar um banho no bebê dependendo de onde você for e se você for sair pra um passeio mais rápido você pode levar esse daqui na bolsa em vez do sabonete líquido, né? se for pra um passeio de shopping leva o lencinho se for pra um passeio mais longo, né uma viagem, tem que ser o sabonete líquido ou os dois, né, de preferência e aí pra fechar com chave de ouro, né a colônia é uma mãe bebê vocês podem ver que é essa daqui a caixinha dela também segue o mesmo padrão, né ele não tem álcool é uma colônia que não agrede a pele do bebê como todos os outros itens é feito sobre medida então é uma perfumação nem leve nem forte digamos que ela é suave porém, chega a ser gostoso, né não é aquele suave que você não sente é um suave gostoso que você sente você abraça o bebê, você sente chega perto do bebê, você sente então vem 100ml, dura bastante não tem pump, ó como vocês podem ver ele é só de abrir assim e passar direto no bebê que é muito prático também dura muito e tem fórmula muito gostosa pode ser gostosa pode ser usada pela mamãe também né, desse momento assim que ela vai ter que ficar abaçando o bebê é bom ela utilizar também a mesma fragrância e pra contratar, né que é o mais importante de tudo isso que eu tô falando aqui, que eu tô idealizando na minha cabeça né, pra vocês utilizarem pra vocês comprarem ou revenderem é a bolsa mamãe e bebê que é o mais importante do kit não que os outros itens não sejam incríveis mas esse é o diferencial desse kit mamãe e bebê eu acho que super vale a pena principalmente por esse item os outros itens você consegue comprar sempre mas esse item aqui ele só vem neste kit pelo que eu saiba talvez eu tenha visto ele avulso no site se eu ver eu vou colocar ele aqui também pra quem quiser só ele já tiver os outros itens mas é bacana vocês adquirirem o kit completo pra dar de presente principalmente, ó ele tem uma alça até que bem grande ó, pra mamãe usar tá vendo? tem uma alça legal fica até legal pra homens usarem, ó achei que ficou bem bonito o que vocês acharam? achei que ficou bem bonito e ela é térmica então além de você poder carregar um produtinho ou outro ali somente um lenço ou um sabonete aqui dentro você pode carregar coisas que vão precisar de uma proteção mais térmica por dentro ele também tem o mesmo desenho do mamãe bebê e por fora tem uma colchonada muito gostosa bem aveludado inclusive eu acho que essa bolsinha essa necessaire, né frasqueira acho que é frasqueira que se chama pode sim ser utilizada por homens porque ela tem uma cor bem padrão então você pode presentear sim algum amigo seu que tenha tido filhos, né principalmente aquele que você costuma ver que ele leva o filho pra tudo quanto é canto então por dentro é bem acuchuado bem térmico tem a mesma desenho da mamãe bebê então vai combinar com os produtos e o kit se você pegar por 159 vale a pena porque é térmico e sim, térmico são mais caros só a colônia do mamãe bebê ela já é 64 alguma coisa assim então já é metade do valor desse kit praticamente então vale muito a pena porque você não vai pagar muito na necessaire dá pra você segurar assim também a frasqueira ou assim ou assim dá até pra segurar de frente caso você esteja segurando o bebê de outro jeito enfim tem várias possibilidades e se você pegar uma super promoção na Black vale demais e eu acho que super compensa então é isso deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa resenha desse formato explicativo porque eu não tenho filhos também e não teria como eu testar de uma forma geral porque esse item pra fazer sentido precisaria ser testado no bebê e não em mim apesar de que eu uso a colônia mamãe e bebê mas deixem aí o que vocês acharam desse tipo de vídeo e se vocês acham que é legal pra presentear também comenta aqui um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau